Pessoal, se você recebeu aqui essa mensagem no WhatsApp, aguardando essa mensagem, isso pode demorar um pouco. Às vezes acontece que você recebeu a mensagem de alguém, na verdade você não recebeu a mensagem ainda, aparece a notificação que a mensagem não foi entregue, se na verdade não recebeu a mensagem ainda no seu smartphone, por isso ela não aparece. Então no vídeo de hoje a gente vai ver como resolver esse problema para que você possa visualizar a mensagem aí, para que você possa receber essa mensagem que está dessa forma aqui. Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Então o que acontece pessoal? Geralmente quando isso aí acontece, ou você ou o seu contato no qual você está aguardando a mensagem acabou de instalar o WhatsApp e por isso pode acontecer isso aí. Às vezes também a pessoa enviou uma mensagem e rapidamente desconectou da rede móvel ou do Wi-Fi a mensagem não foi completamente criptografada até chegar ao destinatário. Tanto a pessoa que está enviando ou você que está recebendo a mensagem, pode estar acontecendo isso aí, de você não ter aguardado a mensagem ser entregue completamente. Então para resolver isso aí você vai pedir para o seu contato que ele abra o WhatsApp no próprio celular para que essa mensagem chegue o mais rápido possível. Assim que ele abrir e conectar em uma rede móvel ou em uma rede Wi-Fi, a mensagem vai ser entregue e você vai receber a sua mensagem. Então é simplesmente isso pessoal, essa demora aí é na criptografia dos dados. Como você já deve saber, as mensagens do WhatsApp são criptografadas por segurança. Ou seja, essa mensagem somente você e a pessoa que está enviando consegue ver essa mensagem aí. Resumindo, a parte de criptografia é bem segura essa parte. Então por isso essa demora aí na criptografia dos dados quando você não está conectado na internet. Então assim que você e o seu contato conectar aí em uma rede Wi-Fi, abrir o WhatsApp e conectar em uma rede, essa mensagem vai ser entregue. Então essa é a dica de hoje, espero que tenha gostado aí. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então aguardo você aqui no canal no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!